Amigos do Fala Sério, tudo bom meu amigo? Encontrei agora um amigo do Colégio Agrícola, mas enfim, vamos lá. Amigos do Fala Sério, nós estamos aqui em frente ao supermercado Expresso, que também está tendo um movimento incomum para uma segunda-feira à tarde. Conversei com o proprietário do supermercado, Alexandre, se isso se deve às manifestações e paralisações de BR. Ele citou que também é uma situação, mas que há outros motivos. Ele minimizou a situação de ser simplesmente pela manifestação. Ele citou que o sábado foi um sábado chuvoso, o domingo foi um domingo onde as pessoas estavam mais concentradas nas eleições e que hoje é antevéspera de feriado do próximo dia 2 de novembro definados. Mas o quarto motivo, ele citou sim as paralisações. Perguntei para ele se havia alguma dificuldade no abastecimento de mercadorias no mercado nesta segunda-feira. Ele disse que não porque Mundo Novo é início de rota e normalmente as empresas já mandam os seus funcionários com os caminhões ou posam aqui ou vem bem cedo passando por Mundo Novo e ainda não estava fechada a ponte Ayrton Senna. Ou seja, para essa segunda-feira ele não teve dificuldade de abastecimento. Mas que ele teme sim a partir de amanhã, terça-feira, essa dificuldade diante da paralisação das BRs e rodovias pelo Brasil. Enfim, se o movimento é em comum no posto de combustível, também está em comum nos supermercados com o temor de que possa essa paralisação impedir a chegada de produtos nos supermercados.